Fala galera do canal aqui é o Didio com mais um vídeo e galera hoje no vídeo trazendo uma unboxing para vocês de um suporte para headset da marca Kougar tá galera é um Bunker S esse é o modelo do suporte esse suporte eu importei dos Estados Unidos tá porque eu já tava já tinha alguns produtos que eu estava querendo importar mesmo e coloquei junto aí da do pacote todo aqui no Brasil tem esse suporte eu já tava vendo para comprar aqui no Brasil mas tava na faixa de 150 reais dependendo aí do site que você encontra ele lá nos Estados Unidos ele custou para mim aí cerca de 20 dólares ou seja aí deve dar menos de 100 reais tranquilamente esse suporte tá é um suporte bem interessante porque galera ele é um suporte para headset Claro né vou mostrar os detalhezinhos da caixa para vocês ele é bem bacana e eu gostei da da tecnologia dele porque ele tem uma tecnologia de sucção ou seja você pode pôr ele em qualquer superfície lisa e ele tem aquele esquema de sucção que ele vai travar onde onde quer que você possa que você coloque você pode colocar no seu gabinete você pode colocar a na sua mesa então é um suporte muito interessante galera e é bem levinho bacana tem um parece que não é um tipo um ledzinho mas ele não tem LED não tá suporte da Kougar tá galera e no vídeo de hoje eu vou fazer unboxing para vocês desse suporte aqui que é muito interessante quem quiser adquirir ele não comprar ele no Brasil né você pode adquirir tranquilamente em vários sites aí Mercado Livro acredito que tem site de informática também mas aqui você vai pagar na faixa de 200 reais 150 200 reais dependendo do local tá eu não tô com a minha faquinha hoje e tá difícil de abrir aqui ele veio lacrado né eu comprei no eBay né e utilizei aí o método de redirecionamento de encomenda para quem quiser ver o vídeo da chegada desse suporte onde eu abro a caixa tudo onde é que veio vai aparecer aqui aqui para vocês agora o vídeo aí então deve estar na descrição aí tá galera então vamos lá vamos abrir aqui abrindo com vocês aqui é bem leve ele é bem levinho tá galera bem levinho ele é bem interessante ele veio cheio de plástico bolha não tem nada na caixa vamos deixar a caixa aqui de lado e vamos abrir aqui os componentes tá então a gente tem a base né a base é em plástico tá galera e aqui tem né a parte onde você vai fazer a sucção né ele tem uma ferramenta aqui onde você puxa a partir do momento que você puxa a partir do momento galera que você puxa isso aqui você acopla ele na base deita e ele prende ele prende aqui e muito forte galera então não vou nem fazer isso aqui agora senão vai ser muito difícil para tirar tá tem uma base bem construída né aqui é totalmente em plástico e aqui vem uma outra pecinha e vamos dar uma olhada e essa aqui é uma base emborrachada né para gente dentro deixar o suporte headset e aqui é uma parte em ferro em ferro em alumínio né galera onde a gente vai deixar descansando o suporte então o headset na realidade e aqui acompanha outra base de ferro tá então como é que ele qual ação aí são as maneiras que você pode utilizar esse headset aqui então você pode colocá-lo assim assim ó e assim ok de pé e já já aprendeu aqui o negócio eu tirar aqui que ele é muito forte então pode deixar ele nessa posição nessa posição de pé assim você deita e você põe o headset aqui em cima deitado e aí na sua mesa tá provavelmente devo ter imagens mostrando para você ou você pode também tirar essas duas partes colocar isso aqui e colocar no seu gabinete do seu computador então você deixa ele deitado assim então é um é um suporte muito bacana muito interessante e ele é muito bonito também né galera dá um destaque legal aí um design em preto com laranja tava combinar aí com qualquer setup então era isso que eu queria mostrar para vocês fazer um box mostrar as pecinhas tudo certinho quem quiser adquirir dá uma olhada aí que você acha se eu achar algum link uma promoção interessante eu deixo aqui para vocês aí mas é um suporte muito show de bola mesmo e você pode deixar ele no longo também né galera você quer colocar ele no seu seu nosso seu gabinete e deixar ele longo assim também você pode pendurar até dois headsets aqui ó muito bacana até três quatro aí fica ao seu critério era isso que eu queria trazendo para vocês um box e mostrar alguns detalhes aí para vocês desse suporte da Cougar aqui que é muito bacana muito show de bola mesmo espero que vocês tenham gostado não deixe de se inscrever no nosso canal deixe um like claro que ajuda a gente bastante até um próximo vídeo valeu e falou